Olha, com as férias escolares, a preocupação dos pais aumentam por não ter onde deixar o filho. Pensando nisso, uma igreja aqui de Maringá está realizando uma colônia de férias gratuita. Ninguém paga nada. A colônia está vivendo de doações. Vamos ver. Brincar e se divertir é o que essa garotada mais gosta. Aprender de Jesus, fazer, brincar de futebol também. Brincar bastante. E você gosta de férias. Energia não falta nessa turminha. De férias da escola, das tarefas e sem precisar acordar cedo, sobra disposição. Para ajudar os pais durante este período, essa igreja de Maringá está realizando pela primeira vez uma colônia de férias. Nosso intuito é ajudar, colaborar, tentar formar coisas boas na vida das crianças. São 130 crianças de 5 a 11 anos que durante uma semana vão passar o dia do jeito que elas mais gostam, brincando e fazendo novas amizades. Muito legal que aqui você faz bastante jogos, esportes e faz mais amigos. Eu jogo bola, ando de bicicleta. Para dar conta da garotada, 50 monitores ajudam nos trabalhos. Todos são voluntários. Todo mundo trabalhando, cozinhando, ajudando, todo mundo trabalhando de maneira voluntária. Isso facilita bastante o trabalho. Simone é educadora infantil e deixou os dias de descanso para ajudar nas atividades. De férias, não estava cansada a criançada, não? Mas eu amo a profissão e amo as crianças. Trabalhar com as crianças é minha vida. Enquanto os pequenos se divertem brincando com as atividades oferecidas na colônia de férias, aqui na cozinha, muito trabalho para dar conta aí do lanche da criançada. A gente tem estado feliz por poder atender as crianças aqui da nossa redondeza aqui. Para as mães, alívio em saber que o filho não está sozinho em casa. Ela gostou muito e tem sido assim, porque se eles ficam em casa, ficam na televisão o dia inteiro, né? Então foi uma oportunidade nas férias ela poder ter uma atividade que é bom para ela e é bom para nós também. Tem sido muito bom. Oh, 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 o Jesus é vencedor! Oh, 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 o Jesus é vencedor! Oh, 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 o Jesus é vencedor! E o mais interessante é que é gratuito, né? Quem deixa o filho faz a doação para a colônia funcionar. Muito legal por sinal.